Oi, oi pra você que tá aí do outro lado, tudo certinho? Estou usando o Cleissin Oil e trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Mas o que que é isso, Lisiane? É de comer? É de passar no cabelo? Não? É de passar na pele do rosto mesmo? É um produto de limpeza que limpa profundamente a pele. Então se você gosta de cuidar da sua pele, vai gostar de saber se você já não usa, se não conhece. Se já conhece, vamos trocar figurinha aí, você pode dar algumas dicas pra nós também aí nos comentários. Fique à vontade. Se não me conhece, muito prazer, meu nome é Lisiane, dá uma olhada no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre dicas de beleza, transição capilar para os cabelos brancos, como cuidar das unhas, maquiagem, tem muita coisa. Se você gostar, eu convido a inscrever-se pra me acompanhar e se quiser também me siga nas redes sociais. Então agora, vamos pro vídeo. Eu estava precisando de um produto que fosse mais fácil de levar em viagem, né? Levar na bolsa, que fosse um produto só e que não tivesse muito risco de derramar, pra limpar mais profundamente a pele. Eu uso o óleo de coco, já falei aqui, né? Pra tirar maquiagem mais pesada do rosto e também protetor solar. Então, por exemplo, se eu uso base ou se eu uso protetor solar do tipo a prova d'água, eu retiro sempre com o produto com óleo, porque é o que limpa mais a pele. Essas águas micelares, que até dizem que são demaquilantes, mas que elas são só aguinha, que não contém óleo, elas não limpam profundamente os poros. Como eu tenho poros dilatados, facilmente tenho cravos, espinhas, então eu preciso limpar bem a minha pele, porque senão fica coisinha ali e já dá problema, né? Eu pensei em comprar, então, água micelar bifásica, porque aí contém óleo, limpa melhor a pele, né? Mas eu já usei água micelar bifásica e eu tenho a necessidade de lavar a pele depois pra remover o produto. E eu queria uma coisa mais prática, que eu passasse só o produto e depois enxaguasse e já saísse tudo, que eu não precisasse usar mais um segundo produto, né? Porque quando eu removo a maquiagem com óleo de coco, também eu tenho a necessidade de lavar o rosto com água e sabão, né? O sabonete próprio pro rosto, pra remover o óleo. E muitas vezes eu tenho que lavar duas vezes o meu rosto com o sabonete, pra poder remover tudo, porque senão não remove, porque o óleo de coco é bem pesado, né? Ele é bem forte, fica muito engordurado mesmo o rosto. Limpa, que é uma maravilha, é ótimo pra pele, mas tem essa questão aí que depois tem que lavar duas vezes o rosto. E também pra levar em viagem, é um pouco complicado levar o óleo de coco, né? Porque geralmente é um vidrinho assim, né? Com tampa, mais pesado, pode virar e sujar todas as coisas da gente, então é um pouco complicado. Então eu pensei, o que que eu vou comprar? Lembrei do tal do Clicin Oil, que eu já ouvi falar bastante, já vi muitas resenhas aqui no YouTube sobre esse produto, mas eu mesmo nunca tinha usado. Então o que que é o tal do Clicin Oil? Eu sou com esse aqui da Isdin, que foi o que eu encontrei, e atendeu tudo, né? O que eu estava esperando ali na descrição, era o que eu queria realmente, então comprei esse. Já vou falar dele pra vocês. Mas o que é exatamente um Clicin Oil? É um produto de limpeza, feito pra limpar profundamente a pele, tá? É um produto que contém óleo e também emulsificantes. Deixa eu ver se é esse ou não é mesmo. Emulsificantes, é. Que seriam como detergentes, né? Agentes de limpeza. Esse produto contém as duas coisas, tá? Os asiáticos já usam Clicin Oil pra sua limpeza da pele e há muito tempo. No Brasil, agora já está conhecido, mas não faz assim muito tempo não. É relativamente pouco tempo que as mulheres estão usando aí no Brasil, homens também, eu acho que na maioria as mulheres, né? Pra limpar a sua pele. Eu tenho uma colinha aqui e vou dizer pra vocês o que que este aqui, este Clicin Oil que eu comprei da Isdin, promete, tá? Na descrição dele. Diz que, com efeito hidratante, esse produtito é um óleo de limpeza suave e ligeiro. Uma fórmula que utiliza o poder do óleo pra limpar a pele profundamente, enquanto hidrata e protege a barreira cutânea. Ideal pra todo tipo de pele, mesmo a mais sensível. Características, né? O que que contém no produto, por exemplo? Azeite mediterrâneo, óleo de girassol e extrato de sálvia, pra uma ação de limpeza suavizante. Hidratante, iluminadora e protetora. Elimina a maquiagem, mesmo resistente à água. Remove eficaz e delicadamente as impurezas e excesso de sebo. Então, ele limpa não só o que está, o que nós colocamos na nossa pele, mas também o próprio sebo da pele que está ali dentro dos poros. Textura em óleo com a suavidade de uma emulsão, sem sensação oleosa ou pegajosa, 85% de ingredientes de origem natural. Então, gente, esse produtito aqui, nós usamos da seguinte forma. Nós pegamos ele aqui, com a pele seca, assim do jeito que está, né? Digamos que eu fosse passar agora, eu estou com a maquiagem. Pego aqui, um pouco de produto, assim, na mão, espalho na minha pele toda, massageio bem em toda a pele, tá? Pode ser usado na área dos olhos também. Eu geralmente faço assim, eu removo a maquiagem dos olhos primeiro, porque eu removo com um creme, que eu sei que não vai me arder os olhos, um creme demaquilante, que é o jeito que eu gosto mais de tirar. Então, eu removo da área dos olhos primeiro, e depois da pele, eu retiro, então, com o que é sem óleo. Eu gostei desse jeito de remover, acho muito prático, porque na hora de entrar para o banho, eu passo ele antes, né? Já estou ali, ó, prontinha para entrar para baixo do chuveiro mesmo, já limpei a área dos olhos, aí eu venho com ele, passo tudo na pele, e vou para baixo do chuveiro. Aí eu removo no chuveiro. Então, em vez de lavar o meu rosto com o sabonete para a pele, que eu costumo lavar o rosto no banho, eu já estou com esse produto, eu só retiro ele. E aí já sai toda a maquiagem, ali no banho mesmo. Então, é interessante nessa questão da praticidade, né? Também é bom porque é um produto só, então, para levar em viagem, que muitas vezes é o meu caso, né? Preciso diminuir a quantidade de produtos aí, é uma coisa só, né? E a gente pode limpar a pele com ele também, sem estar maquiada, né? Ou sem protetor solar. Se você está só com a pele mesmo ali, só com a gordura natural da pele, você pode usar ele também para fazer uma limpeza mais profunda na pele. O que eu estou achando do produto? Eu usei pouco até agora, mas eu gostei muito dessa questão da praticidade, tanto para usar em casa, como para levar para viagem, tá? Então, cumpriu a minha expectativa nesse sentido, era o que eu realmente estava querendo. E na pele, o que foi que eu senti? Eu senti que limpa bastante, que remove tudo mesmo, limpa muito bem a pele, porém, eu senti a minha pele um pouquinho repuxando depois que eu enxaguei, sim, tá? Então, até por isso, dá para saber que limpou mesmo a pele, né? Limpou bastante. Mas eu preferi até que ficasse uma sensação, assim, menos ressecada na pele. Mas como depois logo eu já venho com os meus hidratantes, isso é uma coisa que não tem muito problema, né? E também não é todos os dias que eu uso ele. Eu uso para remover mesmo coisas mais pesadas que grudam mais na pele. A Esdim é uma marca bem conhecida, né? Todo mundo sabe que é uma marca muito boa. Então, eu confiei até por essa questão. Eu, quando eu procurei para comprar, eu não encontrei muitas opções de Clicin Oil. Eu tinha outros produtos que levavam um nome parecido, assim, mas eram para outras coisas ou até para o cabelo. Eu confesso para vocês que, assim, para remover maquiagem, protetor solar, que fosse exatamente assim como esse, né? O Clicin Oil mesmo que eu conhecia, foi o único que eu encontrei para comprar no site que eu compro, né? Eu procurei não sair olhando as lojas aí, até deve ter outras coisas aqui em Portugal. Mas esse aqui foi o único que eu achei que bateu exatamente com o que eu precisava. Felizmente, é de uma boa marca, né? Então, por isso eu comprei. Estava um preço, não é baratinho, mas estava um preço pagável. Então, eu comprei esse para experimentar. Acredito que no Brasil, que a maioria das que me acompanham aqui são no Brasil, né? Acredito que aí vocês encontrem várias outras marcas, né? Porque os produtos asiáticos estão entrando com tudo aí no Brasil. Então, tem mais opções. É só buscar pelo nome Clicin Oil que vocês encontram mais opções de preços e marcas diferentes. Essa era a diquinha de hoje para cuidar da pele, na questão da limpeza, né? E praticidade. Espero que tenham gostado de mais essa dica. Se gostaram, eu peço que deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho